Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos iniciar hoje, aliás, vamos dar continuidade falando sobre a sociedade grega. Semana passada falamos sobre Grécia, precisamente sobre Atenas e hoje vamos continuar falando sobre Esparta. Então, eu trouxe, eu dividi a nossa aula em três momentos. A gente vai falar o conceito da sociedade espartana. Trouxe um vídeo para a gente entender a educação espartana e trouxe duas páginas de resolução de questão, tá bom? Então, a gente vai organizar o nosso momento dessa seguinte forma. Então, para a gente entender a sociedade espartana, a gente vai lembrar um pouquinho sobre a pólis de Atenas. Atenas, a gente vai lembrar que estava localizado na região próxima ao mar Egeu, suas atividades econômicas estavam ligadas às questões marítimas. Então, nós vamos observar uma diferença com a sociedade espartana. Por quê? Porque a localização de Esparta se dá em uma região montanhosa. Então, isso vai fazer que o foco das suas principais atividades mudem, considerando que o seu território é um território montanhoso. Difícil até mesmo para a própria organização de agricultura. Então, devido à sua escassez de terras férteis, foi uma sociedade que esteve voltada para a questão militar, para o militarismo. Então, volta e meia, nós estaremos falando de guerra, nós estaremos falando de guerreiros, nós estaremos falando de domínio espartano, porque os seus esforços e as suas estratégias estavam voltadas para essa questão. É assim, os povos de Atenas fundados por Jônios e os Esparta fundados por Dórios. Lembrando que, por conta também dessa escassez de terras férteis, eles buscavam territórios, conquistaram outros territórios para a prática de agricultura e, e dessa forma, se captavam escravos. Falei na aula passada que escravos, em Atenas, não era ligado à questão da pele. Da mesma forma, os derrotados, os dominados, se tornavam escravos para essas sociedades. Então, basicamente, fazendo uma retomada do conceito de escravidão, que a gente viu na aula passada. Então, uma quantidade, uma maioria de escravos na polis de Esparta. A sua forma de governo é a oligarquia. Lembramos que lá de Atenas, a forma de governo, a gente observou que era a monarquia, a oligarquia, passou pela tirania e chegou à democracia. Então, a forma de poder da polis de Esparta é a oligarquia. E fazendo uma retrospectiva, a oligarquia que significa, basicamente, o quê? O governo de poucos, o governo para poucos. Então, quem era considerado cidadão na sociedade de Esparta, a gente vai observar que são poucos. Os demais, a grande parte, não participavam das decisões políticas. Então, como é que se dava a organização política em Esparta? Diarquia. Quando eu falo de diarquia, eu vou lembrar que existiam dois reis. E, juntamente com os dois reis, nós temos, vai ter essa contradição. Mas, professora, se tinha um rei, a organização política era um pouco complexa. Então, existia a diarquia, a Jerusea, que era o Conselho de Anciãos. Esse Conselho de Anciãos, que era um número maior de... Para participar, tinha que ter mais de 60 anos. Era um número superior a 30. Tinha um caráter vitalício, juntamente com a Apela, que era a Assembleia do Cidadão. Lembrando que, do conceito de cidadão nessa sociedade, quem era cidadão, quem poderia participar das decisões. E que tinha que ser maior de 30 anos e participava, debatia e discutia o que era necessário para a sociedade. Os grupos sociais, nós vamos destacar três. Esses grupos sociais eram Esparta. Quem era considerado Esparta eram os descendentes direto dos Dórios. Esses descendentes tinham as melhores qualidades, melhor qualidade de vida. Eram os considerados cidadãos. Eram os que tinham qualidade de terra. Enfim, eram os mais beneficiados. Os periecos eram aqueles que eram descendentes dos povos dominados pelos Dórios. Eram livres, eram considerados livres. Exerciam o comércio, a agricultura. Enfim, eram artesãos. E, por fim, a gente vai falar dos zilotas. Quem eram os zilotas? Os zilotas eram os capturados. Estavam na guerra. Lembrando que os periecos também pagavam os impostos. E os zilotas eram os escravos capturados. Que exerciam a mão de obra, o trabalho de Esparta. Lembrando que o pessoal que os Esparta iam para a guerra precisava de um pessoal para trabalhar. Eis aí a mão de obra escrava. E eu trouxe para a gente, obviamente eu vou parar a vez ou outra, o vídeo para a gente discutir alguns pontos do que eu falei e do que o vídeo traz. O vídeo é um trecho das grandes civilizações que você encontra com grande facilidade no YouTube. Eu trouxe só um pequeno vídeo de dois minutos para a gente fazer aqui uma... Na península do Peloponeso viviam os Espartanos, um povo temido que dedicava sua vida à arte da guerra e cuja maior virtude era a valentina. E você, os Espartanos, sua preparação para a guerra não valia muito cedo na vida. Para começar, por lei, os Espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada a vencer de animais selvagens. Perdão. Gente, lembra que eu falei para vocês que a questão da guerra é extremamente importante? Pois bem, ele já volta aqui falando, tratando dessa questão... Dessa importância da criança crescer... A criança crescer sendo... Estando sob o governo de Espartanos. Deixa eu só voltar aqui o vídeo, perdão. Pronto. Pronto. Com os erros Espartanos, sua preparação para a guerra começaria muito cedo na vida. Para começar, por lei, os Espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada à mercê de animais selvagens. Mas se tivesse a sorte de nascer sadio, começava desde muito jovem na escola de combate. E a participação no exército começava aos 20... E ia até os 60 anos. Cara, esses Espartanos eram bem malentões como super-heróis. Isso não é nada. Basta abrir um livro para descobrir mais sobre uma das maiores histórias de Espartanos. Durante as guerras médias, em 480 a.C., um imenso exército do Império Persa, liderado pelo rei Xerxes, quis invadir as cidades gregas. Apenas 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram milhares de soldados persas. Apesar da esmagadora desvantagem, os 300 valentes espartanos conseguiram conter o avanço dos inimigos. E assim, houve tempo para que os outros gregos organizassem a resistência. Nenhum dos espartanos sobreviveu a este combate. Mas eles alcançaram seu objetivo e os persas foram finalmente derrotados. Pronto, o trecho eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha dado para ouvir. Mas quem quiser ver mais completo, tem no YouTube As Grandes Civilizações Atenas e Espartas. E vocês vão ver na íntegra bem interessante. É uma animação, como vocês puderam ver. Então, é falando sobre como a criança, como toda a sociedade de Esparta estava voltada para a questão militar. Por exemplo, as mulheres. As mulheres, como era vista a mulher também nesse contexto? Elas eram criadas para ser boas mães. Esposas, mulheres que criassem guerreiros. Que estimulassem o filho para a guerra. Imagina-se que ter seu filho, entregar seu filho aos sete anos para o Estado. Para ser criado, ser feito dele um grande guerreiro. Então, precisava exigir do apoio dos pais e as mães. E as mães de Esparta entregavam seus filhos para essa formação. Então, nesse momento, era necessário também que as crianças nascessem saudáveis. As crianças que pudessem se tornar bons guerreiros, bons militares. E junto com isso, a questão de ser uma boa esposa para um guerreiro. E as crianças passavam por situações difíceis. Eles ficavam, eles eram treinados para aguentar o calor, para aguentar o frio. Para aguentar as questões que fossem, que fizessem eles mais resistentes na guerra. Então, toda a estrutura da sociedade estava voltada para tornar bons guerreiros. Enfim, é um breve resumo sobre tudo isso. E, óbvio que vocês fizeram análise do vídeo. Vimos como isso era importante para essa sociedade. É determinante, é a palavra-chave. Então, a gente vai entender agora. Vou fazer aqui uma correção. Como eu disse a vocês, a nossa aula é dividida em três partes. A primeira parte, alguns conceitos da política, das diferenças existentes entre Atenas e Esparta. E agora, vimos um pequeno vídeo, que eu espero que vocês vejam na íntegra. Não trouxe na íntegra para não tomar nosso tempo todo, mas já para dar uma dimensão do que é. E a gente vai seguir com a nossa proposta, que é a atividade, a correção de atividades. Deixa eu só colocar aqui a canetinha. Primeira questão. Cite o nome dos mares que é banho de territórios que eram ocupados pelos antigos gregos. O mar Egeu, o mar Negro, o mar Jônico e o mar de Mármora. Segunda questão. Tem uma imagem, a análise da imagem necessária a ser feita, bem como a leitura da legenda. O salto sobre o touro era mais do que apenas uma prática esportiva. Era também um ritual religioso e de demonstração de coragem dos atletas. O salto consistia em encarar o touro, segurar em seus chifres e, ao ser lançado para o alto, fazer um salto acrobático sobre um animal e aterrissar atrás dele. Faça uma descrição da imagem. Então, a descrição da imagem é basicamente isso que nós estamos vendo, o salto sobre o touro. O que a prática demonstrada na imagem representa para os cretenses? Uma questão de força, uma questão de ser o herói, de demonstrar coragem, habilidade de pular sobre o touro. Então, qual a importância da civilização cretense? A civilização cretense permitiu que muitos elementos culturais fossem influenciadores para a construção da cultura de Grécia. Terceira questão. O que foi a civilização cretomicênica? A civilização cretomicênica é justamente a fusão entre a cidade de Creto e Micenas, que a principal questão é a questão de interação, de fusão cultural dessas duas principais cidades. Como a questão que eu falei também na aula passada, como o domínio da arte dos metais, como os conhecimentos ligados às questões marítimas, enfim. Quarta questão. Sobre as cidades e estados gregas, marque um X na alternativa correta. Na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais, como ilhas, baías e montanhas, o que dificultava a organização de um governo central. Por isso, formaram-se várias cidades e estados que eram independentes. Vamos retomar isso aqui. Antes de marcar o X na alternativa correta, vamos só dar uma lidinha no próximo. Na Grécia Antiga, o território era favorável à formação de governo centralizado. Por isso, formaram-se várias cidades dependentes de governo central. Vamos lá, vamos entender. Nas cidades e estados gregas, quando eu falo em cidade e estado, não é um conceito novo para vocês. Não é um termo novo para vocês. A gente observa isso, a gente analisa isso desde os sumérios, lá com os povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Cidade e estado significa o quê? Cidades independentes. São poderes independentes. Eu venho falando, martelando isso. A gente pode ver isso claramente exigido na questão. Porque é assim que acontece, gente. É exigido nas atividades, é um conteúdo exigido nas provas, nas questões de múltipla escolha, enfim. Então, na Grécia, a gente vai falar como uma das grandes características, a cidade e estado. Vamos marcar esse primeiro quadrado aqui. Lá abaixo, a gente vem falando de governo centralizado. Não, o território não é, não são cidades centralizadas. São o quê? Cidades e estados, como a gente vem discutindo. Quais eram as principais formas de governo adotadas na cidade e estado da Grécia antiga? Nós vamos lembrar que era a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Então, estudamos esses conceitos, eu expliquei esses conceitos, eu expliquei a transição entre esses poderes lá em Atenas, por exemplo. Foi explicado na aula passada. Então, são esses poderes que nós estudamos. E destacamos aí a democracia, como é um termo extremamente falado, discutido. Está sempre no foco das discussões, das defesas, das lutas. A gente assiste jornal, a gente lê um jornal, ouve um podcast de notícias e sempre se fala em democracia. Então, é importante que a gente tenha compreensão de como surge, relembrando de como surge, que foi explicado, foi analisado na aula passada. Vamos agora para a sexta questão. Aprendia-se a ler e escrever apenas o necessário, aos objetivos de se tornarem soldados, disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se na aprendizagem militar. Olha só, uma questão falando sobre a questão militar, que desde cedo se aprende a escrever o básico, o necessário, mas que todos os esforços estavam voltados para a questão militar. Quando eu digo todos os esforços dessa sociedade, os aspectos dessa sociedade voltados para a questão militar, não tenho dúvida, não é para se ter dúvida, não é para se nem pensar duas vezes. Nós construímos o conhecimento até aqui para identificar claramente que nós estamos falando dos povos de Esparta. Então, vamos para o item B, para finalizar a nossa aula. Com base no texto e nos conteúdos do capítulo, explique como era a educação dos homens nessa pólis. A educação era voltada para a questão militar. Vamos voltar assim para essa questão, vamos falar, vamos usar esse termo militar, militar associado aos espartanos, para que fique mesmo, que fique no nosso juízo. Então, aos sete anos era dado para o Estado, ficava sob a responsabilidade de formar um bom guerreiro. Aos 20 anos ia para o Exército e lá ficava trabalhando em guerras até os seus 60 anos, servindo para o Estado. E a gente vai observar que todos os aspectos, todas as decisões, todas as ações, todas as estratégias, o que é feito é voltado para essa questão militar. Então, a educação não poderia ser diferente. A educação também tinha esse intuito. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha sido proveitosa a nossa aula para entendermos a diferença das principais características da sociedade de Atenas para a sociedade de Esparta. Próxima aula, a gente continua ainda falando sobre a Grécia. Fiquem bem, estejam bem e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem, estejam bem e até o nosso próximo encontro.